É o jeito ideal de você atender. A prova teórica não tem nada a ver com a prática clínica. A prova teórica, os temas geralmente são meio nada a ver. A maioria deles são temas prevalentes. Mas que o enfoque dado na prova teórica não é tanto para a vida. Mas a prova prática não. Por isso que eu acho muito legal a prova prática. E é massa a prova prática? O curso que eu fiz, por exemplo, para a galera vir presencial. Foi muito massa porque você vê as pessoas e você treina. É muito massa. A prova prática é se o cara fizesse aquilo na prática clínica da pessoa, melhorava demais o atendimento da pessoa. Eu era uma médica que eu tratava... Sempre procurei focar muito em toda a anamnese. Porque isso faz diferença demais quando você pergunta tudo. Mas depois que eu vi o checklist, que eu estudei, que eu foquei, eu falei assim, cara, é necessário você perguntar. É necessário você dar uma atenção e fazer aquele checklist. Pode demorar? Pode ser 10 minutos? Não é 10 minutos. Com 8 minutos você faz uma anamnese perfeita, você trata bem o paciente. Isso é bom para se resguardar também. Lógico.